Pois é, Léo, e aproveitando a visita do ex-deputado Leandro Villela, aqui em Jatai, a nossa equipe conversou com ele para falar um pouquinho a respeito do nome dele, que alguns dias atrás foi citado como pré-candidato à prefeitura aqui de nossa cidade. Eu vou estar conversando com ele um pouquinho a respeito desse assunto. Leandro, é isso mesmo, seu nome foi citado como pré-candidato à prefeito aqui de nossa cidade? Sim, como possível pré-candidato, embora eu sempre afirmava, afirmei, Jatai, que eu não sabia ainda qual seria o meu destino após ter deixado de expurtar a reeleição, qualquer outro mandato político em 2014. De forma que, após a minha ausência como agente público, é muito mais uma decisão de fórum íntimo, pessoal, do que por qualquer outro motivo. Existem momentos na vida que nós precisamos tomar algumas decisões. Esse momento chegou até mim quando veio essa possibilidade de disputar ou não uma oportunidade de ser prefeito de Jatai. Eu quero dizer a sociedade, que é para mim gratificante, porque ao mesmo tempo é, para mim, um reconhecimento que a sociedade fez sobre o trabalho que nós exercemos e executamos durante 18 anos como agente público. Foi dois mandatos como vereador e três mandatos de deputado federal representando a cidade de Jatai no Congresso Nacional. De forma que, para mim, é motivo de orgulho, de satisfação, de alegria. Agora, é também preciso entender o momento que todos nós temos para poder dedicar a nossa atividade como agente público. Eu pude dedicar, dediquei muito, fiz o que eu podia fazer com todos os esforços. Me sacrifiquei em outros aspectos, inclusive na saúde pessoal, com problemas de todas as ordens que é possível ter quando você dedica intensamente num projeto como esse, a atividade política é muito exigente. É muito exigente para quem quer realmente dar um resultado a uma sociedade como nós fizemos. De forma que eu tomei essa decisão, mesmo, claro, sendo pedido por todos os líderes, pelos vereadores, prefeito Humberto, vice-prefeito, deputado federal Daniel Vilela, o ex-governador Maguito Vilela, todos os secretários municipais, toda a comunidade, a sociedade, entidades. Eu sei que era um desejo quase que natural dessa possibilidade. Mas, em função de, como eu disse a você, de ter que tomar uma decisão por um certo momento, eu tive que tomar essa decisão, realmente, sem dúvida nenhuma, um momento difícil para mim, não foi fácil também, é um momento difícil, porém, mais uma vez, eu tomei com responsabilidade e com respeito a minha cidade e a minha sociedade. Não adiantaria de nada eu disputar a eleição, eu vir a ser eleito, eu poder ocupar o cargo de executivo municipal de Jataí, que é, sem dúvida nenhuma, o maior líder da cidade, e não corresponder naquilo que eu precisaria corresponder. Portanto, que eu digo que é de respeito e responsabilidade para com a cidade. Eu não iria disputar um mandato público para atender o meu interesse pessoal, a minha vaidade pessoal, ou qualquer outro interesse que não fosse o interesse coletivo de servir a minha comunidade e a minha cidade. Por isso, resumidamente, sem explicar detalhes e os motivos outros que vieram a nos levar, de forma que é uma decisão muito pessoal, ela é totalmente de responsabilidade nossa, minha, mas, sem dúvida nenhuma, podendo entender que Jataí precisa de um governo que dê continuidade, que dê sequência ao trabalho feito pelo Humberto Machado. Não tem, e posso dizer a vocês com toda a responsabilidade de afirmar isto, não teve o que foi feito em história nenhuma dessa cidade pelo atual prefeito Humberto Machado. É fantástico o que Humberto e Reni têm feito por esta cidade. Nós já tivemos oportunidade de relembrar isso em passado em administrações desastrosas. Nós já tivemos oportunidade. Veio Humberto e Reni de novo e está aí fazendo o que está fazendo por Jataí. De forma que, nesse momento conturbado de Brasil, de política, de cenário e de ambiente, é preciso que nós prestemos atenção. É preciso que nós possamos relembrar fatos lamentáveis e querer que essa cidade continue progredindo, gerando oportunidade, gerando qualidade de vida, gerando oportunidade e uma vida digna que nós desejamos aqui nessa cidade para todos os nossos conterrâneos jataienses. Mas a população, a comunidade de Jatai, pode aguardar o seu nome como um possível pré-candidato em eleições futuras? Não, não é. Está fora do meu calendário, está fora da minha agenda. Eu não posso dizer que não participarei em momento algum mais de atividade pública, mas será muito difícil. Eu não vou dizer que dessa água eu não beberei mais, até porque eu gosto da atividade política, eu gostei muito de ser agente público, gosto de política séria, de política bem feita, de políticos bons como Humberto, como Daniel, como os nossos vereadores, nossos líderes todos aqui dessa cidade. Agora, hoje, não é. Eu estou trabalhando na atividade privada, eu estou trabalhando como executivo de um grupo empresarial no nosso Estado, um grande grupo empresarial, estou cumprindo a minha missão, portanto, no atual momento está totalmente fora de cogitação qualquer postulação, qualquer participação, seja não só como postulante a um cargo público de eleição por voto direto, como também ocupar qualquer função pública neste município, neste Estado, neste país. Está totalmente fora de cogitação neste momento. Eu vou ficar continuando aí por um período na atividade privada, como dedicação no setor privado empresarial, como estou atuando hoje. Obrigado. Obrigado.